Fala rapazinhada do Seropédica, ligado aqui sempre na Rádio Opção, a sua melhor escolha. Estamos gravando conteúdos para publicar nas redes sociais com resultados, jogos, né? Tem muita coisa ainda para a gente publicar sobre o futebol amador, já que o novo estúdio, nós já estamos no novo estúdio aqui da Rádio Opção. Um jogão de bola e ele sempre, ele, Renato Pitbull, sofreu pênalti, ferregou, essas coisas todas no final de semana, Seropédica 4, 4 também para o Brasil Industrial. Que praça é o Brasil Industrial? Então, um grande jogo nesse final de semana, 4x4.